Eu vou tatuar no seu coração Pra vida inteira És meu amor Eterna como o tempo Eu vou tatuar No seu coração Pra vida inteira És meu amor Eterna como o tempo Você irá A mão marcou na pedra Essa história Nascia A primeira cicatriz Exposta na pele como troféu Esculpida em rituais Orgulho na alma do guerreiro Essa herança dos tribais Por muito tempo a região Proibiu Ao sul do catálogo O ocidente Evoluiu Marcando novas gerações Rebelde em seu jeito de ser Na velocidade da luz Há muitos heróis Vem, 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 salve o marinheiro Vem, arte do mar Em chão brasileiro Canta o sabiá Floreceu paz e amor No fino traço Dragão tatuado no braço Salve o marinheiro Vem, arte do mar Em chão brasileiro Canta o sabiá Floreceu paz e amor No fino traço Dragão tatuado no braço Vem, vem, vem Vem ser criança e brincar No seu corpo desenhar A fé Que traz a esperança Saudades, paixões e lembranças Em formas radicais Em notas musicais Vai além Vai além Entre as grades Nasce amor também Vem, vem, vem E a nação azul e rosa Vai passar Canta forte, canta forte Riscando o chão da passarela A cantar Dozeira, dozeira Minha segunda pele Minha segunda pele É meu papilhão É meu papilhão Orgulho estampado Com ostentação Eu vou tatuar No seu coração Pra vida inteira És meu amor E a perna todo o tempo Dozeira Eu vou tatuar No seu coração Pra vida inteira És meu amor E a perna todo o tempo Dozeira A mão marcou Na perna E a senhora Nascia Ave Maria Cicatriz Exposta na pele Como troféu Esculpida em rituais Corrindo na alma Do terreiro Essa herança Dos tribais Revolve o tempo A perdião Proibido Ao som do catar Do ocidente Evoluiu Marcando novas gerações É E seu jeito de ser Na velocidade Na velocidade da luz A luz Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, arde Vem, arde Vem, arde Vem, arde Vem, arde Vem, arde Floreceu Vem, arde 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 Entre as grades nasce a dor também Vem ver que a nação azul e nossa vai passar Está chegando a nossa hora Está no chão da passarela Para matar Que a segunda pele é que vai viver Orgulho estampado com ostentação Eu vou dar o ar no seu coração Para a vida inteira És meu amor E até agora o tempo Eu vou dar o ar no seu coração Para a vida inteira És meu amor E até agora o tempo Você irá